Faz aqui na Micareta, o que é isso? Três anos fora, três anos de tristeza, porque inclusive ano passado a gente cancelou a vinda, não com a gig, eu tava na rapina ainda. Cancelamos a vinda pra Micareta, faltando três dias pra Micareta, porque houve um problema de produção, que eu não sei também dizer qual foi. E eu fiquei muito chateado, mas esse ano estamos voltando num dia que eu gosto muito, onde fizemos a rastão da gig durante alguns anos, que é a quinta-feira. Voltando com a gig, né? Então tá tudo bem. Você falou, não vou falar, também não vou perguntar. Não vou perguntar por que você ficou chateado, não. Não, eu fiquei muito triste. Eu cheguei a Feira de Santana, filma aqui. Meu primo tá aqui, eu tenho familiares em Feira de Santana, tenho amigos, eu fiquei muito triste. E a Micareta de Feira é uma Micareta que eu curti antes de cantar. Então, eu acho que a chateação foi por isso, mas esse ano vai ser coisa boa. Mas ele não tá chateado mais não, ele vai falar o repertório. Conta aí, porque rapaz, tem uma multidão aqui, e eu vou dançar junto aí. Eu vou te ler o que o repertório da gente, eu acho que hoje vai fazer mais efeito. A gente tem um monte de música nova, repertório de músicas do Brasil inteiro, sertanejo, que a gente toca muito. Outros pagodes de Salvador também, que a gente tem uma amizade muito grande com o pessoal. Mas eu acho que o mais vai cair no gosto do povo são as músicas antigas da gente, né? Por exemplo, vai subir no trio agora e vai começar, vai começar. Vamos cantar pressão, vou botar pressão, mamãe. Vou cantar quem é que balança o povo. É, a gigueta. Então vai ser tudo de, vai ser energia e uma emoção muito grande hoje. Eu já boto as pessoas pra ele, que nomeia esse aqui na minha camisa. Acorda a cidade! Acorda, agora! Acorde, agora! Agora!